Olá! Você pode imaginar o que aconteceria se uma criança de 5 anos, ou pior ainda, o seu cãozinho de estimação, se tornasse autoridade na família e passasse a conduzir todas as decisões e o que acontece na casa? Isso lhe parece meio maluco? Sim, mas isso é exatamente o que acontece em muitos relacionamentos afetivos que se tornam abusivos, tóxicos e acabam muito mal. Vou explicar. Estou falando da criança interior, que é o nosso lado mais instintivo e emocional e que permanece em nós pela vida toda. Quando essa criança está ferida, ela conduz nossa vida afetiva, as escolhas dos nossos parceiros e os nossos comportamentos na relação, causando muitos estragos. Bem, eu não ame Elizabeth Sameruso, psiquiatra, psicoterapeuta especialista em dependência emocional e relacionamentos abusivos. E eu criei um treinamento online para ajudar pessoas que sofrem dessa situação, para que elas consigam ter um relacionamento afetivo saudável. O treinamento é o Criança Interior Ferida, Origem e Tratamento. Convido você a conhecê-lo. Para isso, clique nesse botão Saiba Mais. Muito sucesso nos seus relacionamentos.